O que eu acredito é que é mentira, é brilho de marcas para sonhar É inspiração, mas é muita virar, mas meus braços não teriam Me encantar, e ela me dá no virtude, me fascina Me encantar, e ela me descansou, ao expor seu lindo visual Essa retira, do amor que eu vou pro prato, me encantou Vocês! Atenção! Atenção! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL